E aí, mortais, beleza? Aqui é o Vitor, trazendo mais um vídeo para o canal, galera, e dessa vez eu trouxe a atualização que eu tanto falei, galera. Sim, sou eu, eu sou o Vitor, eu apareci em alguns vídeos bem rapidinho, com muita vergonha, e hoje eu tô mais tranquilo, bem mais de boa, na verdade. E eu vim me apresentar finalmente, eu tinha um vídeo aqui, sim, é verdade, bem lembrado, eu tinha um vídeo aqui no canal sobre mim, falando alguns fatos, mas o áudio tava muito baixo, muito, muito, muito baixo. Então eu resolvi trazer um novo vídeo, e bem menos tímido, bem mais legal, mas, sei lá, enfim. Galera, eu sou o Vitor, eu tenho 18 anos, e eu comecei o canal por hobby, por diversão mesmo, e acabei gostando de fazer os vídeos, eu fiz isso só para testar meu celular, para ver como é que funcionava. E gostei de fazer, recebi uma resposta boa de uma galera, pediu para eu continuar, quando eu parei umas 3 semanas, eram principalmente amigos, né, mas alguns que eu não conhecia foram os que me motivaram a continuar, porque, né, amigos assim, a gente, ah, não é só os amigos tão vendo, não importa, mas quando vieram as pessoas conhecerem e pedindo, eu resolvi continuar, e quem sabe eu alcançar um público um pouquinho maior. Então, mas vem para o futuro, né, enfim, galera, o primeiro assunto que eu ia falar, eu acabei falando rapidamente, né, o porquê eu criei o canal, e foi, por isso mesmo, por rolo, por diversão, um teste para mim também, porque eu fazia muitos trabalhos, e na época que eu fiz o primeiro vídeo, eu tinha que apresentar no colégio, falando, fazendo um vídeo, e eu não tinha coragem, então eu fiz um vídeo para o YouTube para criar a coragem para fazer o meu trabalho e gostar da escola. E é isso. E o segundo fato é o que eu quero trazer de novo para o canal diferente de outros canais. A maioria dos canais, acho que eu só vi um canal que faz isso, e ele não faz vídeo tem uns 2 meses, mas eu não sei se ele está continuando ainda, que é trazer campanhas, né, eu estou trazendo campanhas de The Walking Dead e The Wolf of Titans, mas eu já trouxe Dreaming Soccer e também Narcos, mas Dreaming Soccer eu não conhecia o Mihogo ainda, então eu tive muito problema com gravação de tela, eu perdi os vídeos, eu fiquei bravo e deixei para lá. Mas pretendo voltar, porque teve várias atualizações, quem sabe a gente comece uma nova aí juntos. E também, talvez o PES, pode ser uma... bem interessante, né, trazer a campanha, pode ser. Tô vendo ainda, e... Outra coisa de novidade, assim, que em poucos, tem bastante vídeo no YouTube, mas poucos falam ainda, é sobre a Golkeno, e eu quero botar a ínfase na Golkeno, porque é um site real, galera, é muito bom esse site, dá prêmios de graça, a playlist vai estar aparecendo no final, e o link dela aí na descrição. Vídeos extras também, apresentando aplicativos que não é o foco do canal, mas eu acho, assim, quando é muito interessante, pode ajudar alguém, eu vou botar aqui, não, esse aplicativo pode ajudar, sei lá, fazendo a planilha para o trabalho, não sei, qualquer coisa. E, em relação a isso, eu vou estar colocando aqui no nosso canal. Outro fato, que eu acabei falando um pouco, é dos vídeos, de The Walking Dead e The Walking Dead, que é os que eu trago campanha, né, mas... Se você quer que eu traga outros jogos, pode deixar aí na descrição, tá, galera? E, ou lá na página do Facebook. Se for possível, eu estarei trazendo para vocês o modo campanha do jogo que pediram, o mais rápido possível, e, quando der, quando possível. Enfim, outra coisa, eu tava, é, fiquei sem grana pra comprar um microfone, usando o microfone mesmo do celular, tá ajudando bastante, eu não, tava só gravando o som do celular mesmo, era menos pior, com o fone de uma melhorada. Enfim, mas eu tô pretendendo, sim, comprar um microfone, ter uma câmera pra gravar a tela, que nem o YouTube vai gravar os top dos jogos, saca? Porém, ela tá um pouco desconfigurada, aí eu não tô conseguindo configurar a claridade dela, mas, em breve, eu vou estar resolvendo isso, e, se Deus quiser, eu vou poder gravar, e vai ficar mais fácil de gravar os vídeos, sem perder muito tempo, tendo que baixar, é, gravar no computador, passar tudo pro, pro, do celular pro computador, e assim por diante. E, galera, também, pode ter certeza que, eu vou atualizar o cenário, não tem nada aqui na minha parede, mas, em breve, eu pretendo trazer, nem que seja, arte minha, que eu gosto de desenhar um pouco, escrever, umas coisas diferentes, nem que seja só o nosso nome, por enquanto, tem meus escudos, que eu fiz antigamente, aqui, arrumo o canal, só, é, que eu nem tinha nada, uma camerazinha da minha mãe lá, sempre profissional, fiz lá meu escudo, vou deixar o link, aí, link, link dos vídeos, aí, na descrição, escudo viking, mas, é isso aí, galera, e, pra finalizar, galera, só quero agradecer, mesmo, aqueles que deixaram nos comentários, é, incentivaram, agradecer ao game do Android, aí, porque, me ajudou bastante, e, me deu vários conselhos no começo, ainda tô no começo, não tô começando, de verdade, acho que é agora mesmo, esse último mês, que eu comecei a gravar os vídeos, de verdade, e, agradecer também ao canal, Chora Lixo, é do, do meu amigo, ele, tem poucos inscritos, também, ele começou junto comigo, praticamente, é, só que, ele é criança, mas, é um canal muito legal, muito legal, vou deixar o link, também, do, do canal dele, aí, na descrição, então, galera, ficando por aqui, se você gostou dessa apresentação, e quer saber mais sobre mim, só deixar aí, na descrição, que eu vou responder, em vídeos breves, assim, como vlogs, em breve, trazendo os vídeos mais engraçados, galera, pra ter certeza, espero que sejam legais, né, eu tô gostando de fazer eles, quer dizer, as ideias deles, né, mas, ainda não, eu não fiz, por causa que eu tenho muita vergonha de câmera, e, tô fazendo isso aqui, mais por, por pedidos, mas, enfim, ficando por aqui, galera, um grande abraço, fiquem com Deus, valeu, falou, é nóis, fui! Voltei, galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, comenta e compartilha com os amigos, galera, e, lembre-se, aqui vai estar a playlist, das duas campanhas, de jogos que eu tô fazendo, no momento, de The Walking Dead, e The Walking Titans, e, aqui, a minha carinha, de, inscreva-se, galera, e eu vou deixar um vídeo extra, aí, da, que vai ser, na verdade, e vou deixar aí a playlist da Gokeno, também, tá, galera? E é isso aí, fui!